Item de número 18, processo 48500-0054-22-2017, dígito 13. Suplementação da remuneração adequada de referência para a Eletrobras Distribuição Roraima em vista da ampliação de atendimento ao interior do Estado. Relator-diretor Reive Barros dos Santos. Esse item estava no bloco, mas dada a relevância, apesar de no bloco também ter a devida publicidade, eu achei prudente que nós pudéssemos destacar e vamos fazer uma leitura. Conforme previsto no artigo 6º da Resolução Normativa 748-2016, o gestor do Fundo de Reserva Global de Reversão foi autorizado a conceder empréstimos a atribuidoras designadas para assegurar a remuneração adequada, prevista no artigo 11 da Portaria 388-2016 do Ministério da Energia, com o objetivo de criar condições para a continuidade e prestação adequada do serviço. E, nesse sentido, a Resolução Homologatória 2184-2016, retificada pela Resolução 2199-2017, estabeleceu o montante de remuneração adequado para a Eletrobras Distribuição Roraima. Entretanto, tais atos não consideram o dispêndio do interior de Roraima, área cuja prestação de serviços que foi assumida pela EDRR em 1º de janeiro de 2017. Assim, por meio da Carta CTA DR 026, de 8 de junho de 2017, a distribuidora solicitou a inclusão dessas despesas suplementares na remuneração adequada. Após interações entre a EDRR e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, em 31 de julho de 2017, a ANEL emitiu a Resolução Homologatória 2282, que definiu, provisoriamente, o suplemento de remuneração adequada de referência no valor mensal de R$ 6,5 milhões, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2017. O valor de R$ 6,5 milhões baseou-se no déficit operacional apresentado pela EDR, conforme estabelecido na nota técnica 122 de 2017 da SFF, emitida em 20 de julho de 2017. Em 11 de setembro de 2017, a agência recepcionou a correspondência CTA DR 22222 a 2017, que deveria conter a segregação das contas necessárias para o cálculo definitivo do suplemento de remuneração adequada. A SFF analisou a questão, por meio da nota técnica 151, de 8 de setembro de 2017, e solicitou retificação de informações da distribuidora no que foi atendido em 15 de setembro de 2017, por meio da carta CTA DR 253A 2017. Após a retificação, a superintendência completou a análise, conforme consta na nota técnica 171, de 2 de outubro de 2017. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo administribuído em 16 de outubro de 2017. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de judicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme o parágrafo 3º do artigo 6º da Resolução 748-2016, a SFF detém competência para efetuar os cálculos da remuneração adequada para a distribuidora designada, desde que utilizada a mesma metodologia aplicada no cálculo da remuneração das demais designadas, inclusive a própria DRR, na parte da capital. Ocorre que, conforme já verificado na homologação provisória do suplemento da remuneração adequada relativa ao interior do Estado de Roraima, promovida pela Resolução 2282-2017, o cálculo da remuneração adequada para atendimento ao interior é incompatível com a forma procedida para as demais designadas, uma vez que ainda existem dados contáveis que permitam uma avaliação de gastos recorrentes, bem como inexiste o valor da base de remuneração bruta necessário para a obtenção da Corte de Integração Regulatória. Desta forma, o cálculo possível de ser realizado é o mesmo do utilizado na definição do montante provisório, caso a déficit operacional. Segundo a SFF, o déficit operacional, ainda que contado, apresenta a diferença entre as receitas oferidas e as despesas da atividade, que será coberta pelo conceito de remuneração adequada. Quando, do próximo reajuste que venha a neutralizar os gastos adicionais gerados pela ineficiência na gestão das perdas de energia, além de eventuais flexibilizações tarifárias, deverá haver um recálculo, uma vez que as necessidades de cobertura de caixa devem se retrair. Com base na tabela 1, destaca-se que a receita líquida do interior consolidada, no caso aí é 18,933 mil. Sequer é suficiente para cobrir o custo da parcela A, no caso aí 28,9 mil. Em princípio, o somatório dessas duas contas devem ser positivos, o que resultaria na parcela B, mas gerou um resultado negativo de 10,06 milhões. E aí, na tabela 1, nós tínhamos a demonstração de resultado da EDR Roraima, considerando só o interior. Para o caso da EDR Roraima, na parte do interior, a assunção do serviço ocorreu a partir de 1º de janeiro de 2017, aplicando-se a tarifa da capital que contempla baixo grau de perdas. Ao estender esta tarifa ao interior, ocorre um desequilíbrio como consequência de baixa eficiência herdada da SEAC, na questão de perdas que perdura até o ajuste tarifário subsequente. A tabela 2, a seguir, apresenta a diferença entre o cálculo provisório e o definitivo. Conforme destacou a SFF, houve uma redução significativa de cerca de 17% e 57% do valor anteriormente calculado, e não a relação proporcional entre os valores informados quando o cálculo provisório de abril de 2017 e do definitivo de junho de 2017. Entretanto, ainda que não haja auditoria de segregação entre a capital interior, a EDR informou que os dados de junho de 2017 apresentam uma maior aderência ao que se efetivamente realizou. Portanto, esses dados estão contemplados aí na tabela 2. Desta forma, considerando que a portaria MME 388-2016 otorgou à EDR o direito de captar empréstimo junto ao fundo da RGR, apesar da diferença metodológica existente em relação às demais distribuidoras designadas, entende-se que a Bíblia vai homologar o valor definitivo de suplemento à remuneração adequada no montante de 2,7 milhões mensais. Diante do exposto que contra o processo 48.500-00359-2017-29, voto por emitir resolução homologatória conforme a minuta anexa, com o objetivo de homologar em caráter definitivo o valor de complemento da remuneração adequada de referência para a letrobras de distribuição Roraima e S.A., a ser utilizada nos empréstimos da RGR em vista da ampliação de atendimento ao interior do Estado de Roraima. É o voto. Em discussão. E essa diferença entre aquele que tinha sido provisório, vamos dizer assim, e esse definitivo, como é que seria tratado? Isso aqui realmente está faltando a gente deixar bem claro isso aqui, porque como agora a Boa Vista vai assumir tudo, então como a Boa Vista e outra questão importante nesse seu questionamento, é porque nós temos, do ponto de vista legal até agora, até 2017, que seria onde elas estão designadas, poderá até ter uma prorrogação, mas teoricamente o nosso horizonte é 2017. Então, restaria colocar aqui que essa diferença que foi pagar mais deverá ser feita em conta e em conta com a Boa Vista. Eu acrescento isso aqui. Quer dizer que essa diferença nas próximas liberações sejam compensadas? Sejam compensadas, exatamente. Essa foi uma das questões que nós achamos prudente fazer o destaque para que fosse feito esse esclarecimento. Então, será acrescentado isso aqui no dispositivo, para deixar claro. Ok. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por emitir resolução homologatória, com o objetivo de homologar, em caráter definitivo, o valor do complemento à remuneração adequada de referência para a eletrobras de distribuição de Roraima, a ser utilizada nos empréstimos da RGR, em vista da ampliação de atendimento do interior do estado de Roraima. E também decidiu, por estabelecer que essa diferença que foi liberada a mais, seja compensada nas próximas liberações dos empréstimos. Bem, esse era o último item da nossa pauta. E antes de encerrar, eu só gostaria de aproveitar aqui o momento para informar quem nos acompanha que começou hoje a veiculação da campanha do uso consciente de energia elétrica, campanha essa feita pela distribuidora a partir de regulamentação da ANEL. O mote da campanha é, quando economiza junto, a gente economiza mais família inteligente, consumo consciente. Esse é o mote da campanha. Então, a campanha será veiculada em TV, rádio e internet. Então, é muito importante também que toda a sociedade tenha consciência de que a energia elétrica é um bem que seu custo é totalmente ligado a condições de geração do nosso sistema elétrico. E essa variação, que implica diretamente no custo, é indicada pelo mecanismo das bandeiras tarifárias. Hoje mesmo, nós estamos sob a bandeira vermelha patamar 2, portanto, uma condição bastante desfavorável da geração de energia elétrica, tendo que acionar térmicas caras. Isso implica, portanto, no impacto no custo. Essa é uma das razões da campanha. Então, com a adoção de hábitos inteligentes e eficientes no uso da energia elétrica, todos ganham, o consumidor ganha, o setor elétrico ganha e o Brasil ganha. Então, a partir de hoje, essa campanha será veiculada e esperamos que o consumidor observe esses bons hábitos do consumo de energia elétrica. Bem, então, esse, como disse, o último item da pauta. Declaro, portanto, encerrada essa 42ª reunião público-ordinada da diretoria. Um bom dia a todos. 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 Obrigado.